Música Quem buscava colocação no mercado de trabalho teve uma ótima oportunidade nesta terça-feira. Um mutirão de empregos oferecido pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE de Novo Hamburgo, contou com 12 empresas que ofereceram em torno de mil vagas à população. Quem aproveitou a oportunidade saiu de lá empregado nas áreas de indústria, logística, construção civil, segurança, serviços e comércio. Música